Outro acidente foi registrado também na região. O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de tombamento seguida de capotamento de um caminhão. Foi na MGC 120, próximo ao povoado de Paiol Velho, entre as cidades de Capelinha, no Vale do Jequitionha, e Água Boa, no Vale do Rio Doce. O veículo transportava uma carga de argamassa e despencou de uma altura de cerca de 6 metros. No veículo, o motorista de 56 anos e o passageiro de 28 tiveram ferimentos. As vítimas foram socorridas até um hospital da região.